Chora e a noite abrirá Um escuro imenso Pro sol entrar E nascer pro dia chegar E atravessar ileso Até o luar A calma que a noite traz O choro da noite é só Sereno Como eu gosto de ficar Sereno E eu vejo a noite chorar em mim Chora e a noite abrirá Um escuro imenso Pro sol entrar E nascer pro dia chegar E atravessar ileso E atravessar ileso Sereno E eu vejo a noite chorar em mim Um escuro 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 Música Música Chora e a noite abrirá Um escuro imenso Pro sol entrar E nascer pro dia chegar E atravessar ileso Até o luar A calma que a noite traz O choro da noite soa Sereno O choro da noite O choro da noite